Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da terceira semana do plano de estudo tutorado volume 4 do quarto ano de história e eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos da terceira semana do quarto ano para que você possa localizá-los facilmente e não perder tempo para fazer as atividades, ok? Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga e você me encontra no Instagram pelo meu nome mesmo. Bom, vamos lá. Atividades. Leia a reportagem abaixo. A descoberta do fogo mudou a vida do homem. Os cientistas explicam que o fogo surgiu na Terra há 400 milhões de anos. Nessa época formaram-se na atmosfera os raios que provocaram os primeiros incêndios. Nossos ancestrais tinham medo dos raios, mas com o passar do tempo foram se aproximando de lugares onde eles caíam e provocavam incêndios. Notavam madeiras em brasa, resultado de árvores queimadas e as percebiam como fonte de calor. Mas as brasas duravam pouco. O homem não sabia como produzir outras. Ficava na dependência dos raios. Foi aos poucos, lentamente, que descobriu que o atrito de pedras e paus produziam faíscas. As faíscas se tornavam em chama. O fogo estava dominado pelo homem. Isso representou um avanço enorme para a espécie humana. A partir dessa conquista, o homem podia se aquecer, afastar os animais selvagens do lugar onde viviam e cozinhar. Cozinhar alimentos representou uma revolução, ou seja, mudou tudo. As carnes de caça que apodreciam rapidamente, se assadas, duravam mais. Vegetais que tinham gosto ruim quando cruz, se cozidos, ficavam gostosos. Como o corpo absorve melhor os nutrientes do alimento cozido, o organismo humano levou vantagem. Com reserva de energia, o cérebro do homem cresceu e se desenvolveu mais. Sabem o que isso significou? Mais capacidade de raciocínio. Com a barriga cheia, aquecido pelo calor do fogo, sem o receio de ser devorado por animais famintos, o homem, ainda dentro da caverna, passou a dormir mais e assim conseguia memorizar melhor os fatos da sua vida diária. Porque, como é do conhecimento de todos, é durante o sono que as memórias se organizam. Mais memória, mais capacidade de se locomover fora da caverna, de buscar novos lugares, de caça, de pesca, de estabelecer rumos em direção aos quatro pontos cardeais. Número 1. Você já parou pra pensar em como seria a nossa vida se não tivéssemos fogo? Registre abaixo três maiores dificuldades que você acredita que enfrentaria se não tivesse fogo. Aqui, pessoal, é você. O que é que você acha que nós não poderíamos fazer se não tivesse fogo? Vamos continuar? O texto dá muitas dicas, né, do que é que o homem fez com o fogo. Então, é tranquilo. Vou deixar o texto aqui porque nós vamos responder sobre ele. De acordo com o texto, quando e como o fogo teria surgido? Há quatrocentos milhões de anos é quando? Quatrocentos milhões... Esqueci do A. Há quatrocentos milhões de anos... Há quatrocentos milhões de anos... Há quatrocentos milhões de anos... Provocado... Por... Por... Raios. Por que o segundo texto... Por que o segundo texto... Por que o segundo texto... Cozinhar alimentos tornou-se uma revolução? Então, vamos lá. Cozinhar alimentos representou uma revolução, ou seja, mudou tudo. A carne de caça que apodrece rapidamente, se assada dura mais, vegetais com gosto ruim, se cozidos ficam gostosos, o corpo absorve melhor os nutrientes do alimento cozido, o organismo humano levou vantagem com reserva de energia, o cérebro do homem cresceu e se desenvolveu mais. Então vamos lá. O homem passou a se alimentar melhor. E por isso, seu cérebro se desenvolveu mais. Bom, eu dei uma resumida no parágrafo, mas está compreensível, é claro que você pode ter escrito com outras palavras, mas é esse o motivo. Pense e responda. Assim como o fogo, que outro elemento da natureza é essencial para a vida e é encontrado e é controlado pelo ser humano? Bom, a água. A terra. Veja só, a água que nós conseguimos represar, que nós conseguimos encanar para trazer para a nossa casa e a terra onde nós plantamos, né? O homem aduba, o homem a terra, planta, colhe. Esses dois podem ser opções para você responder. Aqui perguntou um, mas são duas opções bem razoáveis, ok? Número cinco. Atualmente, quais os problemas trazidos pelo uso intenso do fogo? Quais as ações podem resolver esse problema? Bom, o uso intenso do fogo causa as queimadas... A biodiversidade é a diversidade de animais. e plantas que nós temos no nosso ecossistema. Quando as queimadas estragam, né? As nossas florestas, os nossos biomas, nós perdemos biodiversidade. Bom, como é que esse problema pode ser resolvido? Geralmente, as queimadas acontecem para limpar uma área para pasto ou plantação. Essas queimadas que prejudicam muito o meio ambiente acontecem assim. As queimadas naturais, geralmente, acontecem antes de chuvas e não prejudicam, porque a chuva apaga elas rapidamente. Então, como que seriam as ações? Fiscalização... Fiscalização para impedir... Queimadas criminosas. Essa é uma sugestão, você pode colocar outra resposta. Não é a única resposta possível. Agora, vamos ver. Preencha o quadro abaixo sobre o uso do fogo. Aqui nós estamos falando dos nossos antepassados e aqui nós estamos falando no presente. Como obter a que era com pedras ou gravetos? Lembrando que os raios, eles não conseguiam produzir, né? Então, eles descobriram as pedras e os gravetos que faziam faísca. No presente, fósforo, isqueiro, o que mais? Maçarico, tem várias formas, né? Nós usamos o fogo a lenha, o fogo a gás. Eu vou colocar fósforo aqui, que é o que eu lembrei assim de mais prático e cotidiano. Utilizado para quê? Aquecer... Se proteger dos animais... E cozinhar. No presente, cozinhar... E o que mais? Nós usamos para muita coisa. Às vezes, não diretamente, mas nós usamos para muita coisa. Mas cozinhar é uma boa opção. Consequências para o meio ambiente. Há sete mil anos, eu não sei se o homem tinha muito controle, né? Mas as queimadas, eu acredito que aconteciam lá também. São duas consequências para o ambiente, ok? Bom, essa foi a atividade dessa semana. Como eu já disse, eu vou deixar essa capa lá no Instagram com todos os vídeos da semana. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!